Pessoal, hoje eu estou com a Valéria Piccoli, curadora-chefe da Pinacoteca, e hoje a gente vai falar qual é o papel de uma curadora institucional. Oi, Valéria, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu papel? Me conta. Nossa, como é que eu resumo? Quais são os seus papéis, né? Quer dizer, eu acho que, diferentemente de um curador mais independente, que pode trabalhar um pouco em cima dos seus temas de expertise, a partir de propostas de projetos para espaços culturais, o curador institucional trabalha muito a partir de uma coleção. Então, quer dizer, a coleção é o coração de uma instituição. Não era para rimar, mas acabou rumando. E ela, enfim, é em torno dela um pouco o que se planejam as atividades daquela instituição, afinal, ela existe porque conserva um acervo. Então, o trabalho do curador institucional se dá muito nesse sentido de pensar a expansão desse acervo, por exemplo, para daqui a 50 anos, a longo prazo, de pensar a melhor maneira de comunicar esse acervo em exposições, de divulgar esse acervo. Então, é muito em função disso. É claro que a parte mais visível do trabalho da gente é sempre o trabalho de curadoria de exposições. Mas esse é uma parte, uma pequena parte do que a gente faz. Porque eu vejo que vocês, além de exposições que vocês fazem com o acervo da Pinacoteca, vocês têm exposições que vêm de outros lugares. Como é feita essa escolha de exposição? Essa escolha, digamos, é um certo xadrez, que a gente vai equacionando com uma certa antecedência, claro. E você cria, quer dizer, pelo menos essa é a metodologia de trabalho aqui na Pinacoteca, a gente cria, digamos, alguns conceitos que norteiam a programação do ano. E, a partir disso, a gente vai, a partir das oportunidades também que a gente cria no networking, na conversa com outras instituições, a gente vai criando, vai encaixando as exposições numa grande programação. Mas aí você tem uma programação de exposições, é preciso criar, a partir disso, uma programação cultural, que são cursos, seminários, palestras, debates, enfim, tudo em torno disso. E aí o trabalho vai afunilando, assim, para diversas outras maneiras de comunicar essa programação, que não são as exposições. Bom, deixa eu tentar resumir na minha cabeça. Então, são dois aspectos. Você pode fazer uma exposição do seu acervo da Pinacoteca, ou, então, você pode fazer uma exposição de outras instituições. Uma das curiosidades que eu sempre tive é, existem exposições já prontas no mercado, há disposição para serem compradas ou alugadas? Sim, sim. E isso, vocês procuram isso? Vocês recebem ofertas de instituições? A gente recebe muitas ofertas. E também isso passa por um certo crivo, porque eu acho que a missão institucional da Pinacoteca, que isso está escrito lá no site, é trabalhar na divulgação da cultura brasileira, no seu diálogo com as culturas do mundo. Então, quer dizer, quando uma exposição é oferecida, a gente pensa em que sentido ela faz nessa discussão, nessa relação com a arte brasileira, em que ela pode iluminar algum aspecto da cultura brasileira ou em algum aspecto da coleção da Pinacoteca. Enfim, a gente procura essa conexão. Se não tem conexão, então não tem por que mostrar. Então, esse é o, digamos, o critério primeiro. E depois, obviamente, tem a viabilidade econômica, enfim, uma série de outros fatores que levam a gente a escolher ou não um projeto para levar para frente. Sim, porque você tem que, um, querer trazer uma exposição e, outra, arranjar um patrocinador que possa te ajudar a trazer essa exposição. Eu tenho uma série de perguntas marcadas aqui para fazer, mas uma das perguntas seguindo isso, por exemplo, existem exposições que bombam mais do que outras. Claro. Eu lembro, por exemplo, faz um tempo já, mas acho que teve a do Ron Mueck. Isso. Tinha gente virando o quarteirão. Tinha. Como você consegue determinar uma exposição que vai agitar muito e outras nem tanto? Puxa, isso é... Eu sei que não existe uma resposta para isso, mas... É, é um pouco uma loteria, assim, né? Tem exposições que você consegue, de alguma forma, prever, acho que porque é um assunto que, naquele momento, é importante. Não sei. Às vezes, é uma coincidência de fatores, assim. Por exemplo, eu me lembro agora do exemplo de Mulheres Radicais, que foi uma exposição produzida nos Estados Unidos, que foi apresentada em dois museus nos Estados Unidos, e quando ela foi oferecida para a Pinacoteca uma primeira vez, e a gente não tinha condições econômicas de produzir a exposição, e, algum tempo depois, a gente repensou isso e conseguiu achar um jeito de viabilizar a exposição no Brasil. E foi incrível porque o Brasil, a Pinacoteca, foi o único museu na América Latina que recebeu uma exposição sobre arte latino-americana, que, afinal, era esse o assunto. E eu não sei porque coincidiu com aquele período eleitoral, enfim, em que esse debate estava muito aflorado. Foi incrível a afluência de mulheres jovens que vinham ver a exposição. A gente fez um curso de História da Arte em cima do tema. Enfim, foi uma coisa que mobilizou, assim, e não era previsto. Não era, podia, enfim, podia não ter sido um grande sucesso de público, mas, naquele momento, foi importante abrir aquele debate, e foi uma coincidência de calendário, digamos assim. Numa exposição existem, desculpa te interromper, numa exposição existem custos fixos, obviamente, tem seguro, trazer, montar, e devem ter alguns custos variáveis. E esses custos alteram quando enche de gente? Ou não? Não muito? Não, não. Porque eu digo assim, imagina você tem 2 milhões de pessoas entrando numa exposição, e você fala assim, nossa senhora, e agora? Eu não tenho como pagar o X, não tem isso, então é um pouco mais tranquilo. É, não, acho que os custos todos incidem nessa pré-produção, na fase anterior à abertura da exposição. O resto está dentro da estrutura da porta que não acontece. O resto está dentro da estrutura de manutenção. Não tem nenhum problema. Há um tempo atrás, houve uma, falando um pouco de instituições nos Estados Unidos, isso é um pouco diferente, talvez você possa opinar. Teve uma manifestação no MoMA sobre como o dinheiro estava afetando o comportamento das instituições. Como isso funciona para os Estados Unidos e como isso funciona no Brasil? É, acho que nos Estados Unidos essa questão do comprometimento da instituição com os patrocinadores privados é muito mais visível, porque eles dependem quase que exclusivamente de patrocínio privado. E, além disso, você tem a famosa cultura de filantropia dos americanos, enfim, que é uma coisa que todo mundo inveja no mundo todo, mas que existe lá, basicamente. Nas instituições em outros lugares do mundo, no Brasil, enfim, essa relação é um pouco diferente, porque a gente conta ainda com o aporte de dinheiro do Estado. Não é para a manutenção dos edifícios. De novo, vou trazer o exemplo para a Pinacoteca, que é o universo que eu conheço melhor. A gente trabalha com dois edifícios tombados, isso tem um custo de manutenção grande. Enfim, toda essa estrutura é ainda custeada pelo Estado. A programação da Pinacoteca é que é custeada por patrocínio. Então, a gente tem, é só uma parte das operações do museu que a gente tem que correr atrás de dinheiro, quando isso nos Estados Unidos é uma realidade completamente diferente. Inclusive, por exemplo, parte do papel, da função do curador em uma instituição americana é conseguir dinheiro. E o curador aqui não precisa fazer isso. A gente tem uma equipe que é responsável pela captação. Mas lá, enfim, faz parte do job description do curador conseguir financiamento para o museu. Entendi. Outra pergunta que me fazem muito é um artista gostaria de expor na Pinacoteca. Como é essa captação de artistas? Um artista poderia bater as portas da Pinacoteca ou oferecer o trabalho para que seja feita uma exposição aqui? Ou não é bem assim que funciona o mecanismo na Pinacoteca? É, não, acho que tem vários artistas que fazem isso, inclusive. Mas eu acho que, de início, é interessante já deixar claro que a Pinacoteca não trabalha com artistas muito emergentes, o que a gente chama de artista emergente. Eu acho que quem acompanha a programação do museu sabe que a gente tem um programa bem consistente de apresentação, por exemplo, de retrospectivas de artistas brasileiros já em meio de carreira. Então, artistas que nunca tiveram uma grande retrospectiva, a Pinacoteca já tem isso programado há vários anos. É até curioso, porque a gente começou, esse programa começou com revisão de artistas que começaram a sua carreira nos anos 80, e a gente já está entrando nos anos 90. É só. Porque, enfim, de fato, é um programa que acompanha a carreira de artistas. Então, funciona um pouco, como eu te disse, nesse xadrez de equacionar a programação. Uma vez que você define alguns temas norteadores, a gente vai procurar quem são os artistas que trabalham em cima daquele assunto, como é que uma exposição pode continuar o assunto da outra exposição, e vai criando esse quebra-cabeças. É lógico que tem ocasiões em que a gente perde o bonde. Fala assim, poxa, podia ter feito a exposição daquele cara, a outra instituição vai fazer, ele é um artista tão bacana. A gente perdeu a chance. Mas paciência. Quem são os olheiros da Pinacoteca, então? São os curadores, que acompanham a programação das outras instituições. E também é importante dizer que é sempre... Eu diria que é fundamental para uma instituição procurar também interlocuções fora do seu contexto. Senão a programação do museu fica muito provinciana, é muito em torno do seu próprio umbigo. Então é importante você procurar esse diálogo com outras instituições afins fora do Brasil, enfim, na América Latina principalmente. Acho que a gente tem tentado fortalecer muito isso. Porque tradicionalmente o Brasil é visto como aquele que dá as costas para o resto dos países da América do Sul. Mas eu acho que é importante a gente ter trabalhado isso de tentar fortalecer os diálogos e as possibilidades de trabalho conjunto com outros países aqui no nosso entorno. Por conta da língua, você acha? Acho que por conta da língua, mas também porque o Brasil sempre tem... Eu acho que tem razões históricas para isso, principalmente no campo da arte. Se você pensar historicamente, o Brasil e o México foram os primeiros países que constituíram um sistema de arte. Então você tem a criação das academias, as academias geram os salões, os salões geram as encomendas públicas, as encomendas privadas. Então, emular esse sistema artístico foi uma coisa que aconteceu no século XIX, tanto no México quanto no Brasil, e não nos outros países. Então, é por isso que eu acho que isso justifica, em parte, por que os artistas brasileiros e mexicanos fazem tanto sucesso até hoje. São artistas que têm muita projeção internacional, têm muito interesse. Você acha, então, que existe uma conexão? Óbvio que essa não é a única razão. Você acha que a conexão com a Europa é mais forte? Historicamente é mais forte, porque os artistas eram formados, iam complementar a sua formação na Europa, e criavam... Na semana de 22, tinha gente na Europa, tinha gente aqui... É, a Tarsila não estava aqui na semana de 22, apesar de todo mundo usar o nome dela, assim como a grande figura do modernismo, ela nem estava aqui. E a Semana de Arte Moderna nem foi esse barulho todo. Não, mas a história é sempre mais... Mais glamourosa. É, a gente, quando conta uma história, a gente aumenta um ponto. Com certeza. Então, acho que quem vai tirar esse glamour da semana de 22? Não precisa, vamos deixar assim como está. O que precisa, na sua opinião, para ser um curador? Quais são as qualidades de um curador? Depois vou te perguntar como é que você chegou até aqui. Puxa, foi um caminho um pouco errático que me trouxe até aqui. Originalmente, você estudou arquitetura. Exatamente. Eu nunca acordei um dia e falei assim, nossa, eu quero ser curadora e trabalhar no museu. Isso não existia no meu repertório. Eu fui estudar arquitetura, que, por um lado, foi uma certa frustração inicial, porque eu percebi já de início que eu jamais ia ser uma arquiteta, sentar numa prancheta, desenhar, enfim, que essa não era a minha intenção. E, por outro lado, me abriu uma porta imensa para o mundo, de pensar o mundo nos seus termos simbólicos, a partir da arte, a partir das manifestações artísticas, a história da arte, a história da arquitetura me interessaram mais. e eu fui direcionando o meu caminho por aí. E, a partir daí, enfim, eu me envolvi em grupos de pesquisa, ainda na universidade, e, por acaso, uma dessas pesquisas, que foi o Brasil dos Viajantes, que é uma pesquisa que nasceu dentro da FAO, virou uma grande exposição, que itinerou para Portugal, e, a partir daí, eu fui para a Bienal, enfim, os caminhos começaram a se abrir. Mas, obviamente, eram outros tempos. Eu acho que hoje o campo é muito mais profissionalizado, e você tem formação. Faculdades específicas. Você tem faculdades específicas, você tem formação para isso. O meu caminho foi trilhado um pouco intuitivamente, mas não existia essa profissionalização do campo. Enfim, era um contexto completamente diferente. Portanto, não tentem seguir esse exemplo, porque não sei se vai dar certo. Aliás, é interessante um comentário à parte. A FAO é a grande formadora de bandas de rock, de artistas plásticos. Fotógrafos. Fotógrafos. Tantos arquitetos que não acabam e vão fazer outra coisa. Pois é, e tem arquitetos que acham que isso é um defeito da faculdade. Eu acho que é uma grande qualidade. Sim, eu acho. É isso, ela te abre janelas para tantas coisas que você não conhecia. Eu acho isso uma grande qualidade. Se você fosse dar algumas dicas, o que você falaria? Então, para uma pessoa que está entrando no universo da arte e acha curadoria uma profissão interessante. No mínimo, glamourosa, que algumas pessoas falam que é glamouroso ser curador. Puxa. Eu acho que, primeiro, está muito atento. Acho que primeiro ele precisa definir um pouco que tipo de curador ele quer ser. Embora isso, no início, talvez seja um pouco complicado. se ele vai partir para um interesse mais histórico, por exemplo, é um tipo de formação, e se ele for para a arte contemporânea mesmo, para trabalhar junto com os artistas, desenvolver projetos junto com os artistas, aí eu acho que é um outro perfil de curador. Um é, digamos, ele precisa de uma bagagem maior de história da arte, de ser um cara um pouco mais... Digamos, de ser um pouco mais um estudioso, um scholar à moda antiga. De ter pelo menos um mestrado. Isso. E o outro precisa de uma personalidade mais curiosa, de mais habilidades interpessoais. Eu acho que aí ele vai construindo um networking que vai naturalmente abrindo caminhos para ele. Mas acho que são perfis um pouco diferentes. Legal. Vamos voltar, então, um pouco para a Pinacoteca. E é uma curiosidade minha. Sabe como é feita a compra de uma obra de arte? Quem escolhe e como é feita essa compra? A gente chama aquisição de obra de arte, porque a aquisição é qualquer coisa que é acrescentada à coleção. Então, pode ser por compra, pode ser por doação, pode ser por empréstimo, por comodato, enfim. Tem muitas modalidades pelas quais a gente acrescenta obras ao acervo. Mas, em geral, o que acontece é que os curadores, conhecendo a coleção, já sabem um pouco quais são os pontos fortes e os pontos fracos dela. E onde a gente pode atuar para fortalecer ou para tornar a coleção mais representativa de certos momentos históricos ou de certos artistas até. Porque, às vezes, sei lá, foi adquirida uma obra da Ligia Clark nos anos 70. Mas, hoje, vendo a carreira toda dela em retrospecto, talvez aquela obra não seja tão importante, a gente precisaria de outra, enfim. Tudo isso é feito pelos curadores. A gente faz uma espécie de lista de desejos, de coisas que a gente gostaria de adquirir. E, até alguns anos atrás, a Pinacoteca ainda tinha uma dotação de verba especial do Estado para a aquisição de obras mais históricas. A gente usava para adquirir obras mais históricas. Isso ficou, obviamente, enfim, com todas essas questões pelas quais o Brasil vem passando nos últimos anos. Tinha algumas pequenas mudanças. Algumas pequenas mudanças. Então, a gente já não conta mais com esse fundo, mas a gente também criou alguns outros mecanismos de aquisição. Um deles, e que eu acho muito divertido, são os patronos de arte contemporânea. Me explica o que é patrono aqui na Pinacoteca. Os patronos são pessoas da sociedade civil que são convidados a doar anualmente um valor para o museu e, para isso, criar um fundo de aquisição de obras, de compra de obras. E, em novembro, em geral, quando acontece a reunião anual dos patronos, os curadores fizeram, a partir daquela lista que eu te descrevi, e fizeram um levantamento de quais obras a gente poderia comprar, qual seria o preço, enfim, a gente encaixa um pouco, cria uma série de opções para esses patronos. E, nessa reunião, cada curador apresenta alguns trabalhos defendendo por que aquilo é importante para a coleção do museu. E os patronos votam. É quase que uma projeção com as fotos. É, no palco, uma projeção. A gente sobe lá, fala dos trabalhos, fala do artista. E aí os patronos votam. Os trabalhos que eles querem comprar até aquele determinado valor que foi levantado no início do ano. Então, esse, por exemplo, é um... É uma espécie de um leilão, se puder fazer, só que não é um leilão. Não, não é bem leilão. Porque, na verdade, qual obra vai ser escolhida e aí vão dentro daquela, fica uma disputa entre... Ok, eu prefiro essa. Alguém tem que ceder e está bom. Então, vamos para a sua e não para a minha. Não, tem que ser. Na verdade, são os mais votados. É bem democrático. Então, vai indo por votação. Os que forem mais votados são os que são adquiridos. Até, obviamente, aquele limite. Sempre tem alguns que ficam de fora para decepção de alguns curadores. Bom, se alguém quiser participar, quiser ser um... Um patrono. da Pinacoteca. É só ligar aqui e oferecer. É, no site está tudo bem explicado como funciona. Legal. Acho que é isso. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau.